Se você, para ter um plebiscito, você teria que apresentar pelo menos umas 29 a 30 questões sobre reforma política. Se você restringir a 4 ou 5 requisitos, você está tirando da sociedade o poder de se manifestar sobre a amplitude da reforma. O plebiscito é golpe? Olha aqui, se você manipular a cédula do plebiscito, o plebiscito é um golpe de Estado. O plebiscito é inconveniente porque não há tempo para realizá-lo e não há condições técnicas também. Como responder a questões complexas com o simples sim ou não de um plebiscito, em tão curto espaço de tempo, sem oportunidade do debate nacional que se exige para tanto. O que nós podemos fazer é aprovar uma reforma política e submeter nas eleições de 2014 a referendo popular.